A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 110 processos na tarde de quarta-feira, 15 de dezembro. Foram apreciados balacetes, editais, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 196 de cidades como Amaralina, Nápoles, Barro Alto, entre outras. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás e reuniu os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Os julgamentos foram transmitidos pela internet e podem ser revistos a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da��ena. TCM, o Tribunal a serviço da área de julho, Júnior e Flávio Luna e o Executaia, Júnior e Flávio Luna. Tchau, tchau.